O Coronel Blanco, quando ele dá o depoimento dele aqui, é o cara mais humano que eu já vi na minha vida. Ele fez todo esse esforço, sabe a troco de quê? De um tapinha nas costas? Você me erre. Me erre, meu irmão. Aqui não tem otário não, rapaz. Não tem otário não. Vossa Excelência não é nenhum menino para acreditar em conversa da carochinha, rapaz. Quando não agrada a Vossa Excelência... Não agrada não, Vossa Excelência quer desqualificar a CPI toda hora. Toda hora. Toda hora a Vossa Excelência quer fazer isso. É isso aqui que nós estamos mostrando? É o governo que Vossa Excelência defende. Isso aqui é o governo. É o governo desqualificado, sim. Desqualificado. É o governo desqualificado que permitiu que quase 600 mil mãos chegassem, senador Marco Rogério. Vossa Excelência tem que ter argumentos para combater o que eu disse que é grave. Os argumentos são esses? O senhor defende um governo irresponsável, incompetente, com pessoas incompetentes. Vossa Excelência não tem autoridade para poder argumentar dessa forma. Me desculpe. E corrupto também. Tem muita autoridade. Tenho sim, muita autoridade. Mais autoridade do que seu líder, que deixou o Brasil chegar onde chegou.